Em silêncio fazendo minhas letras, sei que uma hora nós vira o jogo Ganhar o mundo pra mim ainda é pouco, já tô na CR e convivo com o doco Jacaré no peito e desci pro pistão, meu bloco tinha 7x9, cuzão Dos pênis de 30, não vai dar bom, se tu falar muito seu corpo no chão Quero de verdade que esse tempo comei pouco, pois comédia não passa Salve família, aqui é o Matheus, da Batalha da CR Seja me vendo mais um vídeo, e dessa vez também eu tô trazendo pra vocês Em uma entrevista, dessa vez com o MCJC Então JC, se apresenta aí Salve, salve rapaziada Meu nome é João Carlos, sou o JC da Batalha Eu sou criado aqui de Friburgo mesmo, moro em Olaria É isso, chope bola Me explica aí quando você começou a rimar Cara, é meio complexo, porque tipo assim Quando eu tinha uns 12 anos Já, onde eu morava na Rindas Ostra O pessoal já tinha esse negócio de rimar Só que eu não sabia direito o que que era Aí eles faziam brincando e tal Aí quando eu cheguei aqui em Friburgo de novo em 2016 Quando eu voltei pra cá, em 2017 Eu conheci o Pequepi na escola e a gente começou a rimar junto Porque ele foi me ensinando e eu fui aprendendo Show de bola Sempre bate rápido, bate e volta bem rápido A minha pergunta e a resposta Qual o MC que mais te inspira? Tanto na cena quanto fora? Nada Quanto na cidade, né? Quanto fora da cidade, né? Fora eu posso falar do Kant Que é um cara que eu me espelho muito nele e tento fazer E aqui em Friburgo o que tá melhor sobressair no PQP Qual o seu projeto no Rébico? Seus novos projetos aí pra 2020, 2021, sei lá 2020 foi um ano meio ruim, né? Mas 2021, muita coisa boa vindo aí O meu projeto agora é ajudar muito a melhorar as batalhas E também fazer músicas Tô fazendo música atrás de música pra... Sempre subir Alavancar a carreira Qual a sua melhor batalha? Qual a batalha que você frequentou? A minha? JC, PQP versus Curtim Papes Primeira fase Batalha boa, hein? E qual a melhor batalha que você já viu aqui na cidade? Na cena, na cidade da Serra em geral Fire ou contra a Egu? Tô falando com seu cumpruchado Ela já foi muito foda literalmente Vamos lá Tem uma treta em batalha? Tenho Com quem? Tem que falar o nome mesmo? Tenho, a gente tá aqui pra... Escondido tudo MC, em Rio Grande Já perdeu roubado alguém? Já Quem? Alguém não fala Mas de boa, família Basicamente é isso Bate e volta rápido Perguntas e respostas A gente vai estar fazendo Diariamente Diariamente não Pretendo fazer Aos domingos Soltar na segunda-feira Os vídeos Ou diariamente A gente vai vendo Como vocês vão gostando Show, família Muito obrigado Por assistir esse vídeo Deixa o like Favorito A gente se chama Abraço Tchau Tchau Tchau